Música Oi, Kpoppera, hoje tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o GOT7, né? O GOT7 mudou a indústria do K-pop? Eu vi muita gente falando sobre isso desde o comeback deles que eles tiveram agora Mas vamos lá que eu vou falar, conversar um pouquinho sobre isso com vocês Pra quem não sabe, lá no início de 2021, gente, ano passado O GOT7 teve a saída da JYP Entertainment, né gente? E isso rolou um bastante burburinho, né? Muita gente ficou preocupada com o desbanjo do grupo, mas isso não aconteceu, né? Eles conseguiram ficar juntos, mas cada um, gente, foi pra uma empresa nova, né? Cada um seguiu a sua direção sozinho, mas eles não deixaram o GOT7 morrer, né? Eles conseguiram o nome deles na justiça, né? Conseguiram o direito desde as músicas anteriores deles, desde o debut Teve uma pequena polêmica, né? Uma pouquinho, mas acho que não foi uma polêmica, né? Que o JYP parou de seguir alguns integrantes do GOT7 Eu não me lembro se foi todos ou se foi só alguns Mas ele falou que se retratou com os integrantes, né? Mas que ele não sabe mexer muito nas redes sociais, né? Então ele fez isso sem querer Então isso não foi uma polêmica, né? Foi só um mal entendido Mas isso foi a única, como eu posso falar, empercilho que teve, né? O empercilho entre muitas aspas, né, gente? Porque isso foi, gente, incrível De uma empresa não querer empercilhar na carreira deles, né? Porque muitas empresas, quando o grupo dá assim, desvende E o grupo ainda quer continuar, né, na ativa A empresa sempre dá um empercilho, né? Enrola bastante na justiça pra o artista conseguir o nome Tem gente que demora 10 anos Demora anos pra conseguir o nome, o nome, né? Tem gente que tem grupo que troca até de nome Pra conseguir fazer as promoções, né? E isso foi uma revolução na indústria do K-pop, né? Que sim, a gente pode sair da empresa E pode conseguir o nome E pode continuar mesmo não estando mais na empresa, né? Que até porque os membros do Godseva, gente É incrível a relação deles, gente Eu amo a relação dos membros Eles tratam como irmãos Irmãos, né? Porque eles passaram praticamente a vida toda juntos, né? Eles treinaram juntos Eles promoveram junto por anos E ainda promovem, né? E assim, lá pra fevereiro A gente teve a música Anquiry Que foi o ar de graças da gente, né? Porque desde o dia 19 de janeiro A gente ficou com bastante medo De vir o desband Entre em relação aos membros, né? Porque quando a nota da JYP Saiu, né? Não falou do desband Desband Falou que eles iam sair da empresa, né? E os membros falaram logo que saiu Que eles não iam terminar, né? Mas a gente, fãs, os H6 A gente fica sempre receoso, né? De o desband Mas essa música Anquiry Foi um estalo pra gente Pra gente ver que sim Eles estão vivos O Godseva tá vivo E a gente vai sim ter o Godseva Eles assinaram com a empresa Warner Music Coreia, né? Eles não assinaram totalmente, né? Eles só... Só a Warner Music Só cuida da distribuição da música, né? Eles são artistas independentes, né? Ou o grupo, o Godseva Pra promover Eles só tiveram que assinar Com a empresa Warner Music Coreia Pra distribuir a música, como eu falei Não foi muito dito sobre O que que aconteceu, né? Como que foi essa relação, né? Eles só sabem que a Warner Music É distribuidora Então a gente pode até ver Nas redes sociais da Warner Music De todos os países Inclusive do Brasil, né? Eles promovem o Godseva Nas redes sociais deles E quando eles saíram da JoyP Cada um foi pra um lado, né? Eles conseguiram assinar contato Com as empresas, né? E assim como conciliar, né? Com o grupo, né? Logo assim de cada um Que foi assinando com as empresas, né? Muita gente ficou receosa, né? Mas eles falaram Alguns integrantes, né? Falaram que sim Eles vão continuar com o Godseva E que eles iam tentar Fazer comeback com o grupo Em mais ou menos De um em um ano Um comeback novo E assim foi, né gente? Logo assim que começou Na metade do ano de 2022 A gente teve o comeback do Godseva Com um novo EP Com seis faixas E com a música título Na 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 Eles conseguiram em 24 horas O MV, né? De Na 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 Conseguiu mais de 6 milhões De visualizações Eles conseguiram alcançar Mais de 66 países No top 1 no iTunes Isso tudo em 24 horas E dá pra ver Que o impacto do Godseva, né gente? E também Quando foi anunciado O comeback deles, né? A gente teve Acho que foi Três dias De três ou dois dias De fansigns E o fansigns, gente Esgotou Em menos de 20 minutos, gente Isso num estádio Estádio, gente Dá pra ver o poder deles, né? O estádio lotou, gente Lotou tudo Então, gente Foi isso o vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever De deixar seu like Deixa aqui a sua opinião Sobre o Godseva Deixa aqui o seu amor No bot com o Godseva Aqui nos comentários Beijão, tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau